22 de setembro, São Maurício e companheiros mártires. Maurício nasceu por volta do século III em Tebas, no Egito. Durante o império de Diocleciano e Maximiliano, entre as legiões romanas havia uma chamada Legião Tebana. Era formada por 6.600 homens, todos cristãos, cheios de tanta fé e piedade que parecia uma comunidade religiosa. O exército romano não tinha legião melhor do que esta, porque aqueles que são verdadeiramente cristãos são sempre os mais dirigentes no cumprimento do seu dever. O líder desta legião era Maurício. Criado entre as forças armadas, combinou a coragem com um amor verdadeiramente admirável por Jesus Cristo e praticou fielmente as máximas evangélicas. Um dia, Maurício recebeu ordens do imperador para ir para a Itália, para se juntar ao resto do exército romano e ir para a Gália contra os Bagaldi, agricultores, pastores e nômades da Gália, ainda ligados às suas tradições celtas. Maurício, como sempre, em todas as coisas que não se opunham à lei de Deus, obedeceu prontamente, veio para a Itália e partiu para a Gália com a sua legião. Tendo chegado a Valésia, perto de Agalmo, o imperador ordenou uma parada, durante a qual ordenou a todos os soldados que testemunhassem os sacrifícios e jurassem massacrar todos os cristãos. Maurício e seus legionários recusaram, dispostos a morrer em vez de ofender a Deus, Maximiano, então, ordenou que a legião fosse decimada. E ouvindo que os outros haviam permanecido firmes em seu propósito, ele ordenou que também os matassem. Mas aqueles intrépidos heróis, invejando a morte dos seus companheiros, sobre os quais o destino recaiu, enviaram este protesto ao imperador. Senhor, somos teus soldados, mas, ao mesmo tempo, servos de Deus. E, glorificando-nos nisso, fazemos uma confissão espontânea disso. Devemos o serviço militar a você, a inocência a Deus. De você recebemos nosso salário, de Deus recebemos a vida. Não podemos, portanto, obedecer-te ofendendo a Deus, aquele que é teu e nosso Criador. E, Mestre, mesmo que te recuses a reconhecê-lo como tal, oferecemos-lhes o nosso povo contra qualquer inimigo, mas não contra inocentes. Você nos ordena perseguir os cristãos. Aqui estamos. Somos cristãos e confessamos a Deus Pai, autor de todas as coisas, a Jesus Cristo, seu Filho. Temos armas nas mãos, mas não resistiremos, porque amamos mais morrer inocentes do que viver culpados. Este protesto enfureceu Maximiano, que ordenou a outra legião que cercasse Tebana e matasse todos aqueles que persistissem em confessar o nome de Jesus. Aqueles valentes, se quisessem, certamente poderiam ter se defendido com armas e o próprio céu talvez estivesse vindo em seu auxílio. Mas preferiram dar a vida por Jesus Cristo e em pouco tempo foram todos massacrados. São Maurício e companheiros mártires, rogai por nós. Amém. Amém. Amém.